No estado, Volta Redona Vole é um time considerado vitorioso. Já no âmbito nacional, a equipe ainda busca seu espaço e vem se mantendo na elite da Superliga nos últimos três anos. Mas agora é hora de ultrapassar fronteiras e após quatro anos de existência, os gigantes do aço viajam pela primeira vez para fora do país. E o destino é a Argentina. Realmente é a nossa primeira excursão fora do país, mas a expectativa maior é por fazer uma grande apresentação, a gente sabe que a equipe é muito forte, então a gente sabe que para a gente vai ser um bom teste. E falando em equipe forte, Volta se enfrentará nada menos do que o bicampeão argentino e vice sul-americano, o PCM, equipe da cidade de São José, localizada na província de Buenos Aires. Serão três jogos entre quarto e sábado. O PCM é o atual bicampeão argentino. Esse convite surgiu em função deles jogarem no final do mês de setembro o campeonato sul-americano. Então eles querem enfrentar um adversário brasileiro porque o maior adversário na competição será o Cruzeiro, que é o representante do Brasil na competição. Os três amistosos serão um importante teste para o Voltaço, já que a equipe busca entrosamento para disputar a competição mais importante do ano, a Superliga Nacional. Vai ser o nosso primeiro jogo em grande nível, em alto nível. Então testar esses reforços nessas partidas vai ser fundamental para a gente saber aonde nós estamos, aonde nós ainda temos que melhorar. Mas amistosos contra um time argentino, será mesmo só em clima amistoso? Não rola uma rivalidade natural? Cara, isso é legal, muito legal, mas ao mesmo tempo, acho que quando entra em quadra, a parada pega, mas acho que pega em qualquer lugar. Obrigado. Obrigado.